Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 171 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina Luta para aguardar o silêncio Como normalmente ocorre, para o retiro vêm irmãs de diversas casas Uma das irmãs, que não tinha visto há muito tempo, veio à cela e disse-me que tinha algo para me dizer Nada lhe respondi E ela percebeu que não queria interromper o silêncio E ela comentou Não sabia que a irmã é tão esquisita E saiu Percebi que essa pessoa não tinha nada para tratar comigo Além de satisfazer a curiosidade egoísta Ó Deus, ajudai-me a me manter fiel Rezemos Ó sangue e água Que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água Que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água Que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Santa Faustina Rogai por nós Rapério Agora Amém Amém Amém